Oi Julia, você gosta da Lola? Gosto Por que você gosta da Lola? Porque ela é bonita E você tá com saudade de falar dessa dança? Tô Por que você tá com saudade de falar dessa dança? Porque é legal Você assiste? Assisto E o que você gosta mais da Lola? Da maquiagem dela, ela passa muito bonito E manda um beijo pra Lola Dá tchau